E hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante, de uma maneira bem legal, que se você quiser, obviamente, você vai poder colaborar com o canal. Vou tentar fazer esse vídeo curto porque é muita coisa pra explicar. Se eu não for muito sucinta, tem um link aí embaixo explicando tudo isso que eu vou te dizer. Vamos lá. Semana passada eu fiz um vídeo chamado Crie Respeito em parceria com outros youtubers, outra galera que fala de fotografia e de outras coisas aqui no canal. E entre outras coisas que não vem ao caso, uma das coisas que eu disse é, o canal não se sustenta. Eu faço conteúdo porque eu gosto e tal, mas eu ganho o meu dinheiro do dia a dia, que eu pago as minhas contas, com o meu outro trabalho. E é por isso que a gente não consegue fazer testes de celulares, que a gente não tem unidade de teste. A galera sempre fala, Lu, testa o telefone X, testa o telefone Y. Todo santo dia, gente, eu não tô sendo exagerada. Desde que eu comecei a testar celular aqui no canal e lentes e outras coisas, não tem um dia, sábado, domingo, feriado, dia santo, não interessa, que não tem um comentário aqui no canal dizendo, Lu, testa o telefone X. Infelizmente, algumas marcas de telefone e de câmera e fotografia no geral, a gente não consegue unidade de teste. Então, se você já me fez essa pergunta sobre uma dessas marcas, eu provavelmente respondi dizendo, olha, gostaria muito de fazer esse teste, mas não tenho previsão, ou a marca X não responde os meus contatos, etc, etc, etc. Porque a gente realmente não consegue. Gostaria muito de fazer isso, como eu faço com algumas marcas, que mandam unidade de teste, a gente testa, devolve, mas tem umas que não rolam. Antes de qualquer coisa, antes de eu te falar da ideia, antes de eu falar como é que vai funcionar, eu quero deixar uma coisa muito, muito clara. Todo o conteúdo aqui do canal, do blog, do meu Instagram, na live, no Haikyuparta, é de graça e sempre vai ser de graça. Se você não quiser colaborar com a ideia que eu vou te explicar daqui a pouco, você não precisa e você não vai perder absolutamente nada do que você já recebe com isso, tá? Você vai continuar assistindo as resenhas, vendo as fotos de teste, eu vou continuar respondendo suas mensagens aqui no YouTube, tudo acontece normalmente. O que vai acontecer, a partir disso que eu vou te contar, é que pessoas que se associarem ao clube, que o canal vira a partir de hoje, vão ter vantagens. Mas desvantagem ninguém vai ter, que isso fique muito, muito, muito claro. Aí o que aconteceu? Depois daquele vídeo, muita gente mesmo, muita gente, muito mais do que eu esperava, me mandaram e-mail, mensagem e tal, me apoiando e falando bem do canal e tal, e me dando a ideia. Lu, por que você não cadastra o canal num desses sites tipo Apoia-se, tipo Patreon, tipo Vaquinha Online, whatever, pra transformar o canal num clube, pra que ele tenha dinheiro pra fazer essas coisas de forma independente? Na verdade, essa é uma ideia que já tinham me dado no passado, mas eu sou um pouco reticente, por quê? Eu não queria fazer nada do tipo sem que eu tivesse um sistema de recompensa que fosse justo pra vocês. Vocês vão colaborar financeiramente com o canal? Se vocês querem, obviamente, eu já vou explicar tudo direitinho, eu tenho que recompensar vocês de uma forma justa. Isso pra mim era a primeira coisa. Então por isso que eu levei um certo tempo pra fazer esse vídeo e pra falar disso. Porque enquanto eu não encontrava uma maneira justa de recompensar vocês, eu não achava legal. Tipo, ah, beleza, a galera colabora financeiramente com o canal, é sócio investidor, mas não ganha nada em troca que seja bacana pra eles. Então agora eu acho que eu encontrei uma maneira de recompensar vocês e é disso que a gente vai conversar. Primeira coisa, se você nunca entrou num site desse, se você não sabe como funciona, eu vou tentar te explicar de uma forma sucinta. Nesses sites você cadastra seu projeto, no caso aqui o canal do YouTube e tudo mais, e as pessoas associam ele, como se elas virassem sócias, sócias investidoras, assinantes, literalmente, do canal no caso. E aí o que a gente tem? A gente tem dois sistemas, metas e recompensas. O que são as metas? São onde a gente quer chegar com o canal. A gente começa em metas pequenas até a meta grande. Qual é a nossa meta grande no momento? Testar os celulares de forma independente. Sem depender de assessoria, de loja, de marca, tipo, a galera quer, ah, Lu, a gente quer que você teste o telefone X. Beleza, a gente tem o dinheiro do canal em caixa, eu vou lá, testo o celular de forma independente, assim que ele sair, a gente não tem que esperar por ninguém, tá tudo na mão. Claro que antes dessa meta grande tem as metas menores, que são coisas que vocês sempre me pedem e eu nunca consigo fazer por falta de tempo, porque eu preciso pegar outros trabalhos para fechar a conta. Lives mais vezes por semana para a gente tirar dúvidas de fotografia, mais e-books, lista do desafio com antecedência para quem assina, pequenas coisas. No site que está aqui embaixo na barrinha e lá clicável na descrição, você vê direitinho o que são as metas aqui do canal, as metas iniciais e as recompensas. Como assim recompensa? Você assina o canal, se você resolve contribuir financeiramente, você tem que ser recompensado de alguma forma, é o mínimo, é a coisa mais básica e mais justa que tem que acontecer. E essa recompensa, ela, claro, vai aumentando na medida que você colabora mais. Então começam de coisas simples, como participar de um grupo no Facebook para os patrões, para os padrinhos do canal, que a gente pode discutir as pautas, o que vocês querem que a gente converse no canal, quais celulares que vocês querem para a festa, até coisas maiores, como, por exemplo, eu te ajudar a editar algumas imagens suas, que é uma coisa que todo mundo me pede, mas eu não tenho tempo de fazer, até porque a demanda é muito grande, e serviços de consultoria, que é quando eu sento com você sozinho, não só nós dois, via Skype, obviamente, normalmente, durante uma hora, para tirar suas dúvidas de fotografia, te ajudar com o Photoshop, coisas que você tenha. Aí vem um ponto que eu acho muito, muito importante, que eu acho que pode ser interessante para muitos de vocês. No momento, a nossa meta grande, depois das metas pequenininhas que você pode ver aí no canal, é testar os telefones de forma independente, como eu já falei. Só que aí chega uma questão. Lu, você vai ficar com esses celulares para você? Não, não existe a possibilidade de eu ficar com esses telefones para mim. Por quê? Primeiro, porque é desnecessário. Eu sou uma pessoa, eu uso um telefone por vez, eu tenho o meu, que eu comprei com o meu dinheiro, então eu acho desnecessário, além de um pouco injusto. Tipo, a galera contribui financeiramente, de um real em um real, dois, três, enfim, e aí eu pego aquele celular, compro e fico com ele para mim. Eu acho injusto, então isso não vai acontecer. Então, qual foi a minha ideia? Qual foi o ponto onde eu cheguei? Beleza, a gente vai escolher juntos qual é o celular que vai ser testado no grupo, claro, para as pessoas que contribuem financeiramente. A gente vai ter um grupo só para nós, que eles vão poder me ajudar a escolher as pautas e tudo mais. Eu vou comprar esse celular para teste com o dinheiro do canal, vou testar esse celular durante três semanas, um mês, que eu acho que é um prazo bom para eu não me afobar, fazer as coisas com calma, testar todas as funções possíveis e impossíveis. E depois desse mês de teste, eu vou sortear o celular entre os apoiadores do projeto, que eu acho que é a coisa mais justa a se fazer. Se você apoia o projeto todo mês bonitinho, no fim de todo mês você pode ser sorteado com um celular novinho, porque eu compro na loja, venho para casa, faço os testes, eu sou super cuidadosa, qualquer pessoa que convive comigo sabe disso, eu cuido muito bem dos meus telefones. E no fim do mês você pode ser sorteado e ganhar um telefone novinho, que eu só usei para os testes e está na sua mão. Quando a gente chegar nessa meta, beleza, vamos começar a testar. Ah, esse mês a gente vai testar o Samsung e whatever. Beleza, vou lá na loja, compro, testo, a gente está aqui, o celular que foi financiado pela galera do clube, do clube do canal, vamos testar, testo durante um mês, ó, gente, acabou o teste, hoje é dia tal, estou acabando os testes, está aqui fechadinho, vamos fazer o sorteio. Ah, fulano ganhou, posso fazer esse sorteio numa live para todo mundo ver, para ficar bem transparente para todo mundo. Ó, fulano, você ganhou, vou te mandar em até uma semana, está aí na sua casa, rastreio e tal, beleza. E é isso, estamos transformando então oficialmente o canal num clube que você pode ajudar financeiramente se você quiser. Você pode ver no padrinho, está aqui o endereço embaixo, as recompensas, coisas que eu consigo fazer, coisas que eu consigo manejar e que me pedem muito. Tem também as metas, que a meta grande é testar o celular, mas tem as metas menores antes. Então, a partir de hoje, oficialmente, esse canal é um clube, vocês têm um pouco mais de voz. O próximo item da minha lista hoje, agora, enquanto esse vídeo sobe para o YouTube, é montar o grupo no Facebook, para a galera que vai querer colaborar. Vocês têm que ter um pouco de paciência comigo, porque isso é tudo meio novo, então assim, eu vou levar uns dias ainda para me adaptar, para colocar vocês no grupo, mas eu vou conseguir, eu vou me adaptar, vocês fiquem calmos, qualquer coisa me mandem um e-mail ou comentem aqui no canal. Eu espero que eu tenha sido bastante clara, eu espero que vocês entendam a proposta dessa coisa toda. Se qualquer dúvida que vocês tenham, deixem aqui embaixo nos comentários, que eu consigo responder. Não se esqueçam de assinar o canal, dar um joinha nesse vídeo, me contem o que vocês saíram da ideia. Eu falei dessa ideia para a galera na live semana passada, antes de botar esse vídeo no ar, eu não queria botar isso no ar sem consultar vocês, a galera adorou a ideia, principalmente a história do celular, obviamente. Me contem o que vocês acharam, qualquer dúvida me perguntem, a gente vai se falando. Até o próximo vídeo. Tchau!